Danilo Cabral é o pré-candidato do Lula ao governo do estado de Pernambuco, né? O Lula foi lá em Pernambuco, em Recife, e aí o Danilo Cabral resolveu convidar o Lula pra ir lá no seu condomínio, na sua casa, só que eles não esperavam pela chuva de ovo podre, né? Eu acho que ovo podre, ovo é bom. No mínimo deveria tudo ser ovo podre ali, né? E aí a galera lá do apartamento, lá em cima, começa a jogar um ovo, dois ovos, três ovos, uma cartela, duas cartelas em cima dessa galera aí, tanto do Danilo Cabral quanto do Lula, o cara aí no seu próprio estado, no estado de origem. O Lula aqui é pernambucano, no seu próprio estado. Ele não consegue ser bem recebido, bem tratado, mas consegue ser ovacionado. Vamos assistir esse vídeo com a gente aí, você vai entender agora como que tudo isso aconteceu. E no final do vídeo, eu queria pedir pra você estar me seguindo nas minhas redes sociais, tá bom? Facebook, Instagram, TikTok e também aqui no YouTube, tá bom? Segue o vídeo aí, a gente vai acompanhar essas imagens maravilhosas. Coloca aqui nos comentários o que você acha disso. Eu queria que você me dissesse aí, foi pouco, foi muito, deveria ser mais ovos ou não? Como que o Lula será recebido na sua cidade se ele passar na sua frente? Como que é? Vamos assistir o vídeo agora. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Bando de babão! Babão, babão! Bando de babão! Bando de babão! Seu presidente é Bolsonaro e marxil! Ladrão, safado! Ladrão! Babão! Tem mais aqui! Tá bonito pra vocês! Ladrão, 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 safado, safado! É com essa militante é que vocês estão querendo ganhar a eleição? É coitado, fracasso total! Ladrão! Lula, ladrão! Olha a quantidade de polícia que o cabo mobiliza pra defender um bandido, pra escoltar um bandido! Isso é uma vergonha! Olha pra isso! Bandido de outro! Até Samu a turma trouxe! Será que é pra esse imbecil passar a mão e a gente ter essa sorte? Olha a quantidade de polícia para escoltar um bandido.